Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e lançou a sexta temporada do Battle Royale então vou ler aqui para vocês as notas do patch da versão 6.0 se tiver algum eco aí me desculpem porque eu não estou gravando no local de costume, ok? então vamos lá, fãs do Fortnite a temporada 6 chegou ao Battle Royale trazendo novidades descubra um novo passe de batalha, explore uma ilha atualizada com mascotes ou una-se as sombras com um novo consumível junte-se ao mini-evento, sessão de estudos no salve o mundo e aprenda mais sobre o novo inimigo vindo da tempestade Fortnite temporada 6, trevas ressurgem manos, vamos ver o trailer aqui? vamos dar uma olhadinha no trailer, vamos lá eu vou dar uma baixadinha no som aqui né, senão fica muito alto vamos ver, mostrando o cubo, o lago né, na real, onde o cubo coisou que da hora, mano, as skins de salva a vida né ó, ó, vai surgir o vulcão quer ver? no trailer ou não what the fuck esqueletão ali acho que essa season vai ter coisas de Halloween, obviamente né nossa, ele levantou a ilha ali, mano ok, Fortnite temporada 6, trevas ressurgem é, pelo jeito vai ser skins de trevas, coisas relacionadas ao Halloween né é, esse aqui foi o trailer, não mostrou muita coisa mostrou o evento principal ali do lago né, do cubo e tudo mais passe de batalha ó, o passe de batalha, ó, dá pra ver as skins aqui ó sete skins pelo jeito tem tudo a ver com trevas e Halloween né, as skins aqui e manos, eu não vou ver esse vídeo agora do passe de batalha porque eu vou mostrar em outro vídeo né, todos os itens e tudo mais mas vamos lá mascotes um amigo que está protegendo sua retaguarda mascotes já estão disponíveis no jogo os pets né, que eu falei no vídeo de ontem que foi meio que vazado já né então realmente é um novo item aí no Battle Royale pedras sombrias abraça a escuridão com esse novo consumível que pode ser encontrado no mapa meu amigo, vai ser tipo aquelas pedras pulo só que agora são pedras sombrias será que é esse cubinho aqui? acho que é né, pelo jeito é assim ó, os cubinhos aqui espalhados olha só mapa atualizado ilhas flutuam plantações crescem a tempestade se aproxima houve mudanças por todo o mapa entre agora para encontrá-las manos, que da... ó, esse aqui acho que é colinas né ó, colinas assombradas já mudou pelo jeito eu vou mostrar todas as mudanças do mapa em um vídeo mais tarde, ok? então vamos lá geral desempenho corrigimos um travamento ah, mas eu não vou ler aqui eu quero saber coisas mais interessantes Battle Royale armas e itens vamos lá pedras sombrias consumível geralmente encontrado em áreas corrompidas do mapa usar uma pedra som... ah, acho que vai ser perto lá das runas eu acho que é isso ou em locais que foram modificados né nessa temporada usar uma pedra sombria aplica a forma sombria por um breve período na forma sombria não é possível usar armas você fica invisível para inimigos enquanto permanecer parado meu amigo você fica mais invisível e deixa um rastro sombrio ao se mover você ganha velocidade de movimento ah, esse aqui é o item de velocidade manos olha só essa pedra sombria altura de salto imunidade a dano de queda tu fica o homem-aranha né o super-homem com o homem-aranha só que você não pode usar arma então vai ser difícil dar dano aos seus inimigos você ganha uma nova habilidade imaterializar-se que se pode ativar pressionando o botão de ataque principal imaterializar-se nossa, estou bugando até para falar isso lança você na direção para a qual você está voltado e permite que você atravesse objetos mano o cara fica foda o efeito dura 45 segundos mas você pode sair antes ao segurar alt mais botão de disparo mirar com arma de fogo ah, então você pode nossa, esse efeito vai ser muito bom porque você pode pegar e parar de usar ele quando você quiser ok, mano esse é um efeito muito diferente, tá ligado? mal posso esperar aí para dar uma olhada como é que ele vai ser colocamos a granada de impulso a submetralhadora com supressor a metralhadora leve a quicante e os explosivos remotos no cofre não manos eles colocaram muita coisa no cofre porque o quicante? porque o quicante? eu achei ele tão da hora o C4 também a granada de impulso até acho justo, né? porque veio aquela outra lá que é quase a mesma coisa e tudo mais a submetralhadora com supressor tudo bem até, né? mas, mano metralhadora leve tá, esse aqui também eu vou até considerar porque não tem muita gente que usa mas não sei porquê também é um item um pouco diferente o quicante e o C4 eu fiquei meio bolado, mano porque são itens bem diferentes, né? tipo, a C4 é um item que muita gente usa e a quicante, velho por que a quicante? é um item tão da hora fiquei decepcionado com a quicante no cofre mas tudo bem atualmente todas as armas barra itens colocados no cofre no patch 6.0 continuarão disponíveis no modo parquinho tá? mas nos modos normais não vão mais estar adicionamos funcionalidades de impulso a desempuxadora ao atingir o objeto em movimento veículo jogador o impulso será adicionado a sua força de propulsão isso só acontece no caso que o impulso seria um ganho você nunca perde o impulso reduzimos as cargas da desempuxadora de 15 para 10 é um ponto negativo para quem usava muita desempuxadora reduzimos o dano da espingarda de cano duplo de 143 barra 150 para 114 e 120 mano uma queda de dano bem brusca para quem usa a espingarda de cano duplo e reduzimos a chance de saque das pistolas duplas em saques de chão de 1,49% para 0,88% e aqui tem algumas correções de erro que eu não vou ler tudo porque são muitas novidades o vídeo vai ficar muito grande então eu vou ler aqui só as novidades principais eu vou deixar esse link aqui na descrição caso você queira conferir tudo com mais calma tudo certinho jogabilidade novos locais ilha flutuante áreas corrompidas milharais castelo assombrado entre e veja o resto no jogo mano do céu tem muita coisa no mapa pelo jeito comece o paramento com o dispositivo de entrada de dados de sua escolha você entra na fila com o tipo de entrada de dados que usa para pressionar o botão jogar se começar o paramento com o teclado e mouse você entrará na fila da seleção de jogadores no pc porém se quiser você pode mudar para um controle no meio da partida se começar o paramento com o controle você permanecerá na fila padrão da sua plataforma porém não poderá mudar para um teclado e mouse no meio da partida vínculo de controle personalizado mudamos a seleção de configuração para um seletor no lado esquerdo do menu após selecionar personalizado botões selecionáveis são habilitados no lado direito do menu ao clicar um botão ele abre uma lista de ações que podem ser designadas para aquele botão olha só esse aqui é a customização lá do controle que eu falei ontem que pelo jeito já foi lançado você que joga no controle é uma mudança muito muito significativa mudamos a seleção de modo combate e construção para a seleção por gatilhos quando você estiver no modo de combate ou de construção as ações de cada modo e as ações entre os modos aparecerão na lista selecionável de ações mudança no círculo de tempestade área segura 4 reduzimos o tempo de espera de 90 para 80 segundos aumentamos o tempo de redução de 60 para 70 segundos área segura 5 reduzimos o tempo de espera de 90 para 70 e aumentamos o tempo de redução de 40 para 60 área segura 6 reduzimos o tempo de espera de 60 para 30 e aumentamos o tempo de redução de 30 para 60 bom, aqui teve o resto, a área 7 a redução de 45 para 20, aumentamos o tempo de redução de 25 para 50 e aumentamos o raio de 1250 para 1660 a área segura 8, reduzimos o tempo de espera de 30 para 15 e aumentamos o tempo de redução de 25 para 40 e o raio de 625 para 1090 e a área segura 9, reduziram o tempo de espera de 30 para 15 e aumentaram o tempo de redução de 25 para 40 ao se moverem os círculos de área secreta no fim da partida agora ficam 50% mais distantes em relação a área segura anterior olha só, vai ser uma safe zone mais distante movemos a buzina do cofre para baixo do botão direcional para dar espaço ao correr automático e armadilhas não podem mais ser colocadas em cercas de arame, também tiveram algumas correções de erro no geral, mudanças aqui no desempenho também, que agora eu não vou falar, geralmente eu falo, mas é que são muitas mudanças o vídeo vai ficar muito longo como eu disse, vou deixar o link aqui na descrição para você conferir tudo completo olha só, mudanças no áudio isso que eu vi que eles iam mudar muita coisa jogadores agora terão a opção de selecionar sua música favorita no vestiário uma coisa muito boa desbloqueei novas músicas com um novo passe de batalha da temporada 6 olha só, uma novidade aqui do passe de batalha que terão músicas para você desbloquear mudamos o processamento de passos para adicionar mais contraste entre os passos acima barra abaixo passos abaixo agora tem mais eco e como se estivessem vindo do porão aumentamos a distância em que você pode ouvir os sons de abrir barra fechar asas deltas aumentamos o alcance do áudio de jogadores saltando de paraquedas para corresponder ao de jogadores planando e adicionamos um efeito dropler no tom do áudio ao planar doppler na verdade isso cria o efeito de carro passando quando jogadores sobrevoam você correções de erro corrigimos um áudio adicional nas picaretas desentope e machado barato nos dispositivos móveis e no switch interface atualizamos o layout do vestiário para acomodar mais tipos de itens uma coisa da hora correções de erro removemos pontos finais e adicionamos o barra A nos locais apropriados na tela de privacidade a área do botão de compra na tela do passe de batalha não exibirá mais brevemente informações incorretas ao acessá-la pela primeira vez e cabeçalho de desafios não exibirão mais o nome e estilo da categoria errada ao rolar algumas mudanças aqui na arte de animação correções e mudanças no replay também que sempre tem aquele bug que eles acabam corrigindo depois e mudanças para o pessoal que joga no celular nos dispositivos móveis as dicas de itens no jogo agora serão exibidas com mais consistência e algumas correções de erro também como a taxa de mudança da direção do míssil teleguiado agora é consistente com as outras plataformas agora os controles de toque funcionam corretamente no mapa e as configurações de vídeo agora são exibidas corretamente no Note 9 essas foram as mudanças principais do Fortnite Battle Royale também tiveram algumas mudanças do Salve o Mundo mas como o canal focar no Battle Royale eu falei somente as principais mudanças dele ok? e manos lembrando a vocês eu vou deixar o link aqui na descrição porque eu sei que tem muitas novidades se você quiser ler com calma ver tudo certinho pode conferir aí no link abaixo ok? eu olhei aqui somente as principais porque senão o vídeo vai ficar muito longo e como deu pra ver tem muita novidade nessa sexta temporada enfim mano espero que você aproveite essa sexta temporada mande esse vídeo pro seu amigo aí que quer saber todas as novidades aí do jogo do patch 6.0 e comente aí embaixo o que você achou dessas novidades aí então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí e aí Obrigado.